Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O juiz titular da primeira vara de Itacoatiara, Saulo Góes, determinou o afastamento imediato de Antônio Peixoto, que é prefeito do município por crimes relacionados à administração pública denunciados pelo Ministério Público. Mais detalhes sobre essa notícia você lê em instantes. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.